O problema é grave Yuri tem cheiro Tem cheiro no meu coletão Na caixa de batom Um momento bom Ficou no coração Lembranças do que já se foi Cena de nós dois Não me lembro amor Vi sua decepção Me deixou sem direção Sem opção Tive que juntar meus cacos Você me deixou Sem paz no coração Que sempre ganha em tudo Tô perdendo Ela mete bem Ela chupa bem Ela engole bem Mas ela, ela senta bem Ela clica bem Ela chupa bem Ela engole bem De quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Tem cheiro no meu boletão Ela chupa bem Ela engole bem Mas ela, ela senta bem Ela clica bem Ela chupa bem Ela engole bem Eu cheiro no meu boletão Na caixa de batom Um momento bom Ficou no coração Lembranças do que já se foi Cena de nós dois Não me lembro amor Vi sua decepção Me deixou sem direção Sem opção Tive que juntar meus cacos Você me deixou Envertece Não vai ter razão Sem paz no coração O que sempre ganha em tudo Tô perdendo Eu cheiro no meu boletão